Eu já estou morrendo em saudade Mural Marculina Mural Marculina, 95 FM Obrigado, amigo Obrigado, amigo Essa tarde bate no meu coração Sei que bate, mas não despedindo Essa tarde bate no meu coração Eu preciso dizer que eu amo o técnico Eu amo esse carnaval Qual a melhor forma de ser ligado De teu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da seguinte E você foi embora em primeiro modo Tão diferente Se voltar terminado tem quem começou Que ia ser na sempre eu sei Tanta coisa mudou Mudou Essa tarde bate no meu coração Sei que é tarde, mas não despedindo Essa tarde bate no meu coração Eu preciso dizer que eu amo o teu cérebro Não é você, não é? Vem com ele, não lê, vem Vem com ele! 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 Que tem no meu olhar Exaltar-lhe Meu coração Obrigado Sei que é tarde Mas não desde não Tirar-lhe com a chave Exaltar-lhe Que bate no meu coração Eu preciso dizer que eu te amo por você Vem! 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 Quebra-lhe Quebra-lhe Quando voarei Quebra-lhe Quebra-lhe Vem! Vem! Vamos tento lá Vem! 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 E agora eu vou aproveitar Faço tudo pra ti, rap, meu, já vou Saco da roda da foeira do coração Façam agora, amor Quero todo mundo aqui, meu amigo, tá em show Vem, e aroba aéba, na goba, que chum Quebra, e, quebra, e, quebra, e Olha o BDV, 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 BDV